É qualquer coisa muito pessoal, não é? É pessoalíssimo. Aliás, deixei-me de uma conversa assim, a caminho do Instituto de Cinema Português. Eu tinha acabado de me divorciar da Maria João e disse, é pá, quero fazer um filme que tenha a ver comigo e com as minhas histórias, não são muito importantes, mas são estranhas. Quero fazer uma coisa qualquer que seja minimamente leggera, como dizem os italianos, não é ligeira, é leggera, é que as pessoas se citam minimamente bem, que as pessoas acreditem que o dia seguinte vai ser melhor. E o sorriso do destino veio de uma novela do Conrado, que eu sempre quis fazer, e disse, olha, vou fazer o sorriso do destino, aconteceu-me estas desgraças todas, separei-me, não sei quantos, não sei quantos. E pá, porque é que eu não ia fazer uma comédia, em vez de fazer uma tragédia? Porque achei que era a altura de eu não levar as coisas demasiado a sério. Nunca se sabe o que é que a vida nos vai dar a seguir. Eu não sou um sobrevivente, eu sou qualquer coisa que vai para lá disso. E portanto, pá, como é que acontecerá amanhã, acontece para amanhã. E aí Legenda por Sônia Ruberti